Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a esmerilhadeira angular, a bateria da Enhel. A gente comprou essa esmerilhadeira para trabalhar com chapas de ferro que a gente está aprendendo a soldar aqui no escritório, então a gente precisava de servir dos equipamentos corretos para isso. Escolhemos uma esmerilhadeira a bateria por alguns motivos, uma que é fácil de transportar, ela vem com a bateria de lítio, então ela dura bem, tem uma boa potência e a outra que a gente pretende adquirir mais equipamentos a bateria, então você compra só um diferente com bateria e o resto você pode pagar só o valor do equipamento, que é um pouco mais barato e usar mesmo a bateria. A gente viu que a Enhel tem bastante equipamentos a bateria, por isso que a gente escolheu. É uma marca alemã e aparentemente tem uma boa qualidade. Ela vem com esse kit que a gente adquiriu nas Casas Bahia, pagamos mais ou menos R$ 750 com o kit de bateria. Sem o kit eu acho que iria para uns R$ 480. Então, um custo alto seria desses equipamentos, geralmente a bateria. Então, aqui tem esse de recarga rápida, ele mostra aqui a quantidade de bateria. Esse aqui é legal também, ele mostra na própria bateria se ele está carregado ou não. É uma marca que a gente já adquiriu outros equipamentos e viu que tem um ótimo custo-benefício. O legal dessa esmerilhadeira, você pode regular aqui e a empunhadura você pode colocar em três posições. dois. Essa posição aqui, essa aqui no meio e essa aqui. Então, se você é canhoto, você consegue colocar para o seu melhor conforto. Lá tem um botão ON que você tem que puxar para o lado e botar para frente. E aqui é para travar o disco para ficar mais fácil de você trocar. Ele trava, então você consegue girar. Ele vem com uma chave que eu não sabia onde é que ficava, eu achei até engraçado esse bico. Então, quando a gente puxa aqui, vem a chave para trocar o disco. Achei bem legal isso. Ainda a gente não usou porque não veio com nenhum disco, a gente tem que adquirir o disco. Mas, por enquanto, tem um bom peso. A carcaça é bem resistente. Tem uma boa construção. Eu acho que isso aqui faz uma diferença boa também porque existem baterias com mais ampere-hora da própria Enhel, que é um pouquinho mais alto assim, mas carrega no mesmo carregador. Então, você pode adquirir várias baterias de várias potências para as máquinas corretas, né? Se ela funcionar bem, a gente pretende adquirir mais equipamentos da Enhel. Então, se vocês têm alguma dúvida, quiserem ver a esmerilhadeira em funcionamento, podem comentar embaixo e se inscrevam no canal. Vou mostrar um pouco como é o encaixe, como é que é feito o encaixe da bateria. Ela tem esses dois supros aqui e aqui na bateria a mesma coisa. Então, você encaixa até ela dar um clique. Deu clique, quer dizer que ela está bem presa. Está bem presa. E para tirar, você tem que apertar esse botão aqui. Aquele destravo. Achei bem interessante o sistema, bem robusto. Ela só não fica em pé. Poderia ficar em pé para facilitar, mas isso aí é só um detalhe. Não muda nada o funcionamento. Tem uma boa empunhadura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.